É escanteio pela direita, levantou na altura da primeira trave, o toque de cabeça! Abduro do jogo, o Cazaquistão sai na frente, Abdullin de cabeça! Um pro Cazaquistão, zero pro Holanda, vários ângulos pra você, ainda toca no travessão e morre no fundo do gol. De novo pra você curtir, Cazaquistão, um, Holanda zero e o Abdullin assina! A Sina Abdullin, que o gol é seu! Tá aí ele aí, ó, tá aí a fera, um a zero! Bola levantada na área, de cabeça no cantinho! Gol! Estragar o penteado, ele joga no cantinho e faz um a zero pra Holanda! Opa, depois a gente vê essa posição aí, hein? Lá no canto do goleiro, um para a Holanda, um Cazaquistão! O Rundelar no cruzamento preciso do Afelai, a Holanda empata o jogo! E o Rundelar assina, assina que o gol é seu! O Rundelar tá tudo igual, Lino! A bola de verdade, acaba saindo o empate! A abertura pelo lado direito, vai embora, se mandou! Robben limpou o lance, levantou na área, era pro fera o corte de cabeça! E mendou de longe! Gol! Gol! Afelai! Da Holanda! O da virada! Tentou, martelou, buscou o tempo inteiro e finalmente sai o segundo gol da Holanda! Afelai de longe! No cantinho! Pampersi! Opa! O juizão com o delay da noite dele! Mas também os jogadores do Cazaquistão se acusaram, né? Foi o pênalti, né? Pararam a jogada e ficaram se perguntando se foi ou não foi. Ele dá uma tocadinha na bola. Olha lá, ele disse que não! O ato disse que não! Autoriza o árbitro, correu, Van Persi, bateu! Gol! Van Persi, categoria na cobrança de pênalti, boleiro pra um lado, bola pro outro, fora da fotografia. Três pra Holanda, um, Cazaquistão, assina Van Persi! Assina que o gol é seu!